Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Boa na Cozinha, o canal de receitas práticas e deliciosos, maravilhosos. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, peça-lhe as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe seus amigos para o canal crescer e fazer muito sucesso. Vovô, eu vou deixar uns minutinhos para ele se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Então vamos esperar. Aí, já deu mesmo? Já se inscreveu, já compartilhou e já deu like? Agora vamos para a nossa receitinha. Qual que é a receitinha de hoje mesmo? Oi, minha linda, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Boa na Cozinha. Olha, a receitinha de hoje é uma receita bem prática, fácil de fazer e fica saborosíssima. É um frango cremoso. E esse frango cremoso, gente, ele leva milho, azeitonas e outras delícias. Fique aí e não perca nem o passo dessa receitinha. Bem, gente, para a receitinha de hoje, a Alice vai usar os seguintes ingredientes. 850 gramas de frango cozido e desfiado, duas latinhas de milho, um copo de requeijão, 50 gramas de queijo parmesão, duas caixinhas de creme de leite, 250 gramas de mussarela ralada, uma cebola picada, 100 gramas de azeitona, uma xícara do caldo, que a gente cozinhou o frango, seis dentes de alho, uma colher de sopa de orégano, sal a gosto, duas colheres de azeite, uma colher de sopa de páprica doce e pimenta do reino a gosto. Então, pessoal, vamos dar início à nossa receitinha? A nossa profissional de batê está aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos, a gente vai começar colocando a metade do nosso milho. Um pouquinho mais da metade, tá, gente? Agora o creme de leite. Nossa, esse prato, gente, fica uma delícia. E o requeijão. Hum, eu amo requeijão, vocês gostam? Não pode desperdiçar, hein? É, não pode desperdiçar nada da banteiga. Prontinho. A gente vai bater mais ou menos de 3 a 5 minutos. Isso depende muito de cada liquidificador. Então, vamos começar a bater, gente. Bom, pessoal, já deu 4 minutinhos aqui. Eu vou tirar aqui para vocês verem como ficou. Olha só, gente, que cremosidade, olha. Agora, nós vamos reservar e vamos dar continuidade lá no fogão na nossa receitinha. Primeiramente, nós vamos colocar aqui o nosso azeite e vamos fritar a nossa cebola. Nossa, o som da alegria. Quando eu escuto esse somzinho fritando a cebola, meu Deus, já dá água na boca, já dá fome. Bom, pessoal, aqui a nossa cebola já está caramelizando. Nós vamos agora adicionar o nosso alho. Vamos deixar ele pegar aquela corzinha bem douradinha. Bom, o nosso alho já deu aquela fritadinha bacana. Agora, nós vamos entrar aqui com o nosso frango. Lembrando para vocês que esse frango, eu temperei ele com alho, pimenta do reino, sal e algumas gotinhas de limão. E um pouquinho de alecrim. E cozinhei bem. Agora, aqui nós vamos misturar. E aquele caldo, pessoal, que a gente cozinhou o nosso frango, nós vamos agora colocar aqui. Eu já vou também, pessoal, adicionar os nossos temperos. Nosso orégano, a páprica doce, pimenta do reino. Vamos dar uma misturada aqui. Agora, pessoal, nós vamos colocar as nossas azeitonas e o milho. E milho inteiro é bom que, além do creme de milho, a gente com o milho inteiro fica mais gostoso, né? Sente mais, fica mais apurado o sabor do milho. Agora a gente vai corrigir o nosso sal aqui para ver como nós estamos de sal. Vamos adicionar mais sal. Pessoal, já incorporou bem os nossos temperos. Aí, lembrando que aqui a gente não usa aqueles caldos industrializados do frango. O caldo que a gente usa é do próprio frango. E agora nós vamos adicionar a nossa cereja do bolo, que é o nosso creme de milho. Vamos dar uma misturada aqui. Nossa, esse perfume é chegando, se aproximando a hora do almoço com esse perfume aqui nessa cozinha. Que horas tem aí, Alice? Vamos, são 11 horas. Eu tô com fome. Calma aí, minha linda. Já tá saindo. Então tá, vou esperar esse cheirinho. Eu não tô aguentando. Nem eu. Olha só, gente, super cremoso. Agora eu vou deixar aqui mais uns dois minutinhos para ficar mais cremoso ainda. Aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, olha aqui, finalizando. Olha como é que ficou super cremoso, gente. Olha, e vamos lá passar para o refratário para a gente finalizar a nossa receitinha. Gente, eu vou colocar aqui para vocês verem. Nossa, amor, que delícia. Agora aqui, pessoal, nós vamos colocar a nossa mussarela. Vem, vovó, vem mostrar aqui. E a gente vai colocar também, pessoal, 50 gramas do queijo ralado parmesão, que ele vai dar uma cor bem bacana na hora de gratinar. Agora aqui, pessoal, nós vamos levar ao forno já pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutinhos. ou até que ela fique bem gratinada. E aí a gente volta com vocês para a gente... Comer! Bem, pessoal, nossa receitinha ficou pronta. Olha aqui que maravilha, gente. Olha, super gratinado. E a Alice está aqui, meu Deus, no meu ouvidinho toda hora, que ela está azul, verde, amarela rosa de fome. Rosa de fome. Rosa de fome. Rosa de fome, né? Olha o roxilhado. Vai estar todo rosinho lá. Aqui, meu bem. Nossa, olha só que cremosidade, gente. Olha aqui, pessoal, olha. Está ótimo. Agora vou me servir, vou colocar um pouquinho de peça secada, gente, porque eu amo. É, não está muito bom, gente. Não está bom, eu amo muito felizmente. Está espetacular! Quer um pouquinho? Não, não, eu vou direto para a mesa. Agora eu vou direto para a mesa aqui. Bem, pessoal, a receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. E a Alice vai dar um recadinho para vocês aí. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para assistir as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Não é isso mesmo? Com certeza, minha linda. Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo. Luz e paz a todos. Fiquem com Deus. Tchau.